Tô mostrando a Pri aqui, como é que fica a noite. Eu vim tinha um mês aqui, se a gente acabar de mudar pra cá. Ali, ó, quando ali ficar pronto, caramba, pra receber vai ser sensacional. Ela é muito linda, né? Muito vibe, né? Muito jovem. Muito vibe gringa, né? Mas foi mexendo em tudo, sabia? Tudo tem a sua cara, com cada detalhe. Ao mesmo tempo que ela é muito grande, ela não passa a sensação de ir lá, entendeu? É. Você se inspirou, né? É. Ali, por exemplo, pronto, vou receber as pessoas, Elas não precisam passar, não precisam ficar dentro de casa. Vem por ali, tchum, tchum, né? Ficada ali, ali. Ó. Ali vai terminar de fazer, botar os móveis dali. Esses bancos também que tem aqui, ó. Que é bonito que só. É mais graça, tô ficando. Né? É. É linda. Ali é seu quarto? É. Tem que ir pra cá, que boa. Eu amo. É linda mesmo. É bonita, gente. Coisa mais linda, parece uma casa de boneco. E eu vejo casa bonita, hein? E olha que eu vejo casa bonita. É que você vem de casa, né? Lá nos Estados Unidos. Eu vejo. Fico dizendo pra Pri, eu digo, Pri, cê é doido. Eu era muito lascado, meu irmão. Minha casa toda cabia dentro dessa academia. Entendeu? Só agradecendo. É. E assim, e muita gente fica com carrinhos, mas cê já tem, já ganha dinheiro há tanto tempo, já tem casa há tanto tempo. Mas essa aqui, eu não sei, eu tenho uma Pri especial. Mas a energia dessa casa é diferente. E ela é aconchegante. Ela é tudo branca. E aconchegante, a energia é boa. É. Essa eu gosto, amo as outras. Mas essa aqui eu cuido mais, sabe? Tem casa que eu nem subo, eu não consigo entrar. E essa casa, cê quer ficar, cê quer sentar, cê quer conversar. Todo mundo faz isso. Cê quer conversar. A iluminação, né? É a minha lindinha. É sim, deixe ela. Foi eu ali. Sim. Hoje tá cheia de besouro, não sei o que tem. Foi eu ali. Olha essas pantufinhas que o SBT mandou. Bonitinhas, né? Rapaz. Gostosinhas. Eles mandaram um monte de coisa hoje. Uma caixa. Sim. Sim, 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 sim. Qual é o seu traço tóxico? Tipo assim, o meu é, às vezes o negócio tá bom. Eu boto um defeito só pra, sei lá, só pra botar mesmo. Entendeu? Assim, vamos lá. A Andrea fez uma sopa gostosíssima. Vou dar um exemplo, né? Mas isso é com todo mundo. A Andrea fez uma sopa gostosíssima. E ela pergunta boa de um... Esse é meu traço tóxico, entendeu? Deixar sempre a pessoa sem saber o que realmente eu achei. Qual é o seu? Uma coisa que cê faz assim que cê sabe que... Que é coisa de gente vagabunda. Mesmo assim cê ainda faz. Priscila! Meu Deus, esqueci que eu tava com visita. Cê acredita? Priscila! Priscila tá aí ainda? Esqueci não. Tava fazendo hora lá em cima, jogando que ela tinha ido embora. Pri! Outra vez que eu vou visitar. Cara, você me larga toda vez. É o quê? Toda vez eu vi. Vem aqui e some. Vai tomar banho, vai dormir. Ah, eu deitei na cama. Falei lá sentar, mexendo no telefone. Você trouxe esse trombolho, você nem viu. Você trouxe? E o que é isso? É o seu som. Ah, menina, sim. Não, mas não é pra abrir agora não. Ela tá vendo? É por isso que você não gosta de mim aqui em casa. Tá vendo? Você vai, tá bem pronto, ainda. Isso é lindo. Você vai dar as raras, né? Eu encontrei lá na Finlândia. Não, é dela do... Da boate. Da boate. De nada. Gente, ela não trabalha pra... Você trabalha pra ela? Sim, claro. Você acha que ela quer trabalhar? Eu tô brigando. Já fiz uma proposta em dólar, querido. Você tá pagando em real. Vocês iriam embora? Claro, eu já falei com a minha irmã. Pra ir pros Estados Unidos. Vai trabalhar lá na casa, vai ganhar o dobro, trabalha metade. Já vai pegar o nosso passaporte. Exato, já tem o link do passaporte. Mas vocês viram aguentar essa voz todo dia. Cara, eu sou fofa. Olha. Gente, essas são as piores. Vai por mim. Viu? Sim, aí eu subi... Quando ela falou a varinha que você trouxe, sabe o que é isso que eu mandei? Você quer te pôr na pipoca. Eu vi. Viu na... Eu vi, sim. Não, mas eu comi um. É de botar na pipoca mesmo, gostoso de sol. E não vem daqui no Brasil, não é? Não, deixa aí. Não. Faço não. Venha. Ah, mãe. Eu botei o... Mudei o celular dela, botei joguinho, que nos Estados Unidos não pega. Pega não. Aí botei seu joguinho no telefone dela. Tá dois dias a mulher jogando lá. E ganhou uma coisa? Botei 100 reais essa noite, duas da manhã, ela abre a porta. Eu dormindo, ela... Olha o quanto eu ganhei. Ganhou quanto? Gente, 700 reais. É. Ela tava hoje. Mas é que não se vici não, que perde tudo, viu? Tem gente aí que não tem mais nada, viu? Não, mas aí ela tirou. Aí eu tirei 500 e deixei ela com 200. Aí ela tá lá nos 400. Mas esse daí, esse daí, o esporte da sorte, é o melhor. Porque entrega o dinheiro, entendeu? Foi. Tem muitos que é fraude. Foi. Não, mas já recebi. Eu pus no meu Pix rapidinho. Não chegou. É do canguruzinho, né? É. Adoro. Eu digo as pessoas, muita gente acha que ele corre com cada joguinho, né? Coitados. Eu só comecei a divulgar, amiga, porque eu denunciei tanto pro Facebook, pro Instagram, que eles ficavam pegando esses fraudeiros, pegavam a minha imagem e ficavam patrocinando. Eu tô fazendo isso até hoje. Não, mas eu fui no seu Instagram. Sim, mas sem eu nunca divulgar. Aí eu digo, vou achar um que pelo menos pague o dinheiro do povo. Aí eu falei assim. Sim, mas tem que ir no seu Instagram. Pra fazer o download de duelo, eu fui no seu Instagram. E não pode ir no Facebook nem nada. Aí ela olhou no Facebook e eu falei, não, tem que ir no Instagram, clicar no link do Instagram. Mas é isso, eu só posto uma vez por segundo. Vou até postar de novo. E ganhou, cara. Não, é. Ganha e perde. Ganha e perde. Entendeu? Então a gente tem sorte, a gente não tem. Agora o louco é quem bota. Mas eu falei. Vicia. Porque vicia. É. Eu sempre digo assim. Não vai jogar mesmo? Porque é tudo viciado esses caralhos, né? Não joga mesmo. Então pelo menos assim, chama a família toda, cada um bota um real ali, ganha a linha todo mundo, não perdeu pra jogar todo mundo. Tá feliz. Tá feliz lá, distraída. É isso. Ou, ou, vamos chamar a Bárbara pra brincar. A Cassinha ganhou também, ela tava me contando. Que a, a, a filha dela pediu os quenta reais, aí ela não tinha, aí ela falou, deixa eu jogar, aí ganhou 250 e deu o, 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 o. Mas ganhou, ganhou. Mas tem gente que pede tudo, né? Eu não sei jogar. Quem não é doido, mas também joga quem quer. Porque ninguém tá, ó, brincando nem é jogar. É. Fica nessa, ah, não sei o que, joga quem quer. Ninguém é doido. Eu falei que se ela, eu falei pra ela que se ela, eu falei pra ela que se ela. E se ela tá se tremendo pra ir mexer no lixo ali, amanhã o Cinda não tá não, ói, ela já deu umas quinze olhadas, já, aí. Ói, 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 e sair pra ela é um parque de diversão. Diga. Ói. Ói, 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 menino, E o cabo da vassoura, ela tá... Diga. Boa. É, mas joga que você tem muito dinheiro, mas o cabo da vassoura tá bom, ói. Você vai me dar de rodar, não bateu no lixo. Menina. Na minha casa não põe. Tá bom esse cabo da vassoura. Passado. É que a gente jogou. É que a gente não usa mais esse sol. A vassoura tá ruim, mas o cabo tá bom. Mamãe. Danilo, 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 pede pra um dos meninos levar a Priscila. Viu? Vai, minha filha, vai. Conversamos demais já. Ai, meu Deus. Fiquei uma hora conversando com você. Eu lhe amo. Nós vemos só nos Estados Unidos agora, viu? Eu vim aqui. Pede, viu, Priscila, ela não vai, não. Ela não se toca, não. Ela é babado. Deixa ela ficar até semana que vem. Pede pra um dos meninos levar a Priscila. Ele tá brincando. É sério. Chama lá o Léo. De verdade. Obrigado, meu amor, pela visita, viu? Demora é voltar. Levem ela. Obrigado, Pris. Beijo. Não, precisa não, meu amor. Amei. Tchau. Levem a segurança, viu? Te amo, Priscila. Pris. Vá, querida, vá. Pode fechar. Porque senão não vai nunca, gente. Ela gosta de conversar com isso ao caralho. Não, ei! Vai, vai. Atira no pé, atira no pé. Senão ela sai. Atira no pé. Pega a bolsa, esqueceu a bolsa. Vem me visitar. Ele vai dormir. Aí ele foi tomar banho. Aí ele ficou no celular. Depois ele desceu. Sou mais amiga das meninas do que dele. Não sei, mulher. Porque você quer visitar e quer conversar muito. Vamos. Chegou alguém também que não dá mais. Tome. Joga no carro aí. Ele não tá brincando. Não, vá, vá. Beijo. Amei, TV. Não cheguei. Viu? Vamos vermos logo, logo. Vá. Descanse que você tá operado. Não pode estar assim. Ninguém sabe, não? Ninguém liga, não. Vai. Tchau. Tchau. Vai, Leo. Vai. Dispara. Senão ela sai. Porra. Vai, meu amor. Vai. Eu nunca soube. Vai. Fecha aí. Vai, meu amor. Obrigado. Ai. Gente, quando vieram me visitar, 30 minutinhos tá bom, viu? Tava 5 horas já aqui, já. Beijo. Leva, leva, leva. Tchau, tchau. Vai. Oi. Conte. Tchau. Ainda manda o que vai embora.